Fala galera, aqui é o Balto, estamos aqui no Ark, e galera, mostrar pra vocês aí que eu consegui pôr a cela no Rex, né, cheguei no level 74 que libera a cela, a gente vai dar uma upada e passeada com ele aqui, agora eu não sei se tá escurecendo, se tá clarinho, acho que tá escurecendo, eu dei que tá escurecendo, e galera, sumiu outro portão meu, olha lá, sumiu um portão meu ali, que eu fiquei, não sei porquê, sabe, que tá sumindo, tem uma parada no jogo que você ficar 7 dias sem ir na sua construção, ela soma, só que eu jogo todo dia, todo dia vem aqui, e umas 2, 3 vezes por semana, eu dou a volta nesses portões tudo, sabe, pra ele ver que eu tô no jogo, pra ele não sumir, né, e tá lá, eu não vou fazer outro portão, porque eu já tô construindo outra base, vou mudar, o ruim que os meus 2 dinossauros aqui, ó, eles não conseguem ficar lá dentro da base, eles são muito grandes, pra mim tirar o Rex lá de dentro, eu tive que destruir a porta, né, pra mim trazer ele pra cá, e eles ficam aqui, né, e se chegar um dinossauro passar por ali, vai matar eles, velho, que eles estão no passivo, eu não posso pôr isso, no agressivo, que se eu pôr no agressivo, eles vão atrás do dinossauro mesmo lá fora, eles se perdem, né, por isso aí que eu gosto de pôr eles dentro da base, muita gente fala, ah, você pode deixar todos os dinossauros lá de fora, posso até deixar, mas se um acontece outro bug desse, que o portão ali some, vem um predador e mata eles, até um bicho fraco vai matar eles, né, e eu, galera, ontem também eu capturei outro dinossauro desse daqui, ó, eu tinha capturado esse level 5, ele foi pra level 20, né, ele tá muito fraco, e passou na minha base outro, que é esse de cá, olha, ele já tá no level 190, ele tava no 140, né, quando você doma, ele evolui mais, né, e ó, bem melhor, bem mais de boa, e ele já botou um ovo ali, ó, e já tá ali, tranquilão. Eu tô guardando os ovos dele, galera, que os ovos deles é um ótimo alimento, só que não dá pra chocar, esses ovos aqui não chocam, né, eles têm que ir, tem que ter uma macho, uma fêmea e pôs pra cruzar pra ter um ovo que choque, né. Galera, acabou que eu tô esperando amanhecer, porque de noite realmente é muito ruim pra gravar, não gosto de gravar à noite, vamos, 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 vamos aterrorizar esse lugar aqui, vamos ver quem que vai tá aqui, ó, eu acho louco, ele é muito bité, é louco que ele não é dos mais fortes, tá, galera, o level dele é um pouco mais baixo, vai tá de boa, ó, aqui na frente já tem uma casa nova que o cara construiu, lembrando que a gente pergunta se eu tô no online, tá, eu tô no online, todos esses pessoal que aparece, essas casas são de players mesmo, tá, já vamos dar, matar aqui, ruim que a câmera com o Rex pega bem de cima, ó, a gente não consegue ver o Rex direito, não, ó, a gente vê só a cabecinha dele, é só um pedacinho, já vamos matar geral aqui, já vamos matar geral, já vamos dar uma opada nele também, vai, mata aí, terroriza aí, terroriza aí, mata essa tartaruga, eu não consigo ver o level delas, a energia, ele é muito alto, ó, tinha um ali do lado ali que já meteu o pé, beleza, é bom que a gente farma bastante carne com ele, né, a estamina dele acabou, né, é bom começar a upar a estamina dele também, né, e na árvore aqui, ele é igual, ele é igual aquele outro dino grandão lá, ele não farma nada, tá, você pode dar porrada nas frutinhas, pode dar porrada no que for, quem não farma, a parada dele, galera, é, 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 é matar os bichos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem mais aqui, tem mais aqui, será que o grito dele faz alguma coisa com os dinossauros, vamos dar um gritão aí, é, o grito não, não faz nada mesmo, aí, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar, vamos matar todo mundo, mata você também, mata aí, mata ele aí, caraca, foge não, vem cá, olha ele aqui, olha ele esconde dentro, tava atrás da árvore, velho, mata esse daí, mata, só deitado é diferente, é só deitado que é estranho, ó, olha o pequenininho vindo ali, ó, o pequenininho, ó, ele tá fugindo aí, pode não, não vai fugir do rex, não, vem cá, como o rex tá aterrorizando estranho, já era, eu posso mudar aqui pra outra, pra essa visão, galera, mas é, ela é mais difícil de controlar, viu, deixa eu ver o que acontece com essa visão aqui, ó, dá uma dentada aí, dá uma dentada aí, morre, ó, vai vir juntar duas tartarugas, essa visão eu não gostei muito não, vamos pôr essa aqui, eu queria ver ele todo, igual os outros dinossauros mesmo, que a gente vê eles todos, vira aqui, cadê ele, mata esse daí, e já tem outro dino ali também, ó, outro dino entrando na briga ali, ó, morreu, morreu, morreu esses tudo, velho, só da bocada, e minha estamina vai acabar, deixa eu ver se eu consigo matar ela antes, matei antes, assim, e na água, galera, na água, ele não consegue andar direito, né, que ele não nada, né, ele tem aqueles bracinhos assim, ó, aí ele não consegue nadar, o negócio dele é farmar carne, já farmou ali, ó, carne e couro, galera, pra farmar carne e couro, esse daqui, e aquele outro dino, ó, que eu até esqueci o nome lá, que eu domei lá, aquele grandão, farma couro demais, velho, ó, vamos naquele grandão lá, vamos naquele grandão lá, vamos nesse daqui, ó, vamos ver se esse aqui vai matar rápido, olha a energia dele, 5 mil, hein, deixa minha estamina encher, tá enchendo, enchei a estamina, agora vamos meter dentada nesse daí, vamos meter dentada, mete dentada, ah, não, o Rex também, ele ataca bem, ele tá mais fraco que o outro dino, mas ele ataca bem também, só que o outro dino ataca bem mais rápido, eu tenho mais velocidade no ataque, só que o ataque do Rex é um pouco mais forte, né, aí, mata esse daí, velho, mata, no Sorrex entrou foi dentro dele, velho, eita, caraca, eu levei a cabeçada dele ali, ó, mata esse daí, caraca, ele, ele matou, foi outro bicho ali, ó, tinha outro dinossauro embaixo que ele matou, olha lá, ele tá dando dentada aí na perna, filho, morre isso daí, olha lá, o Brom tá dando uns passos pra trás, vai morrer, meu filho, vai morrer, vai tomar dentada, meu filho, aqui a gente é do mal mesmo, a área aqui é nossa. Meu jogo fechou, né, galera, meu jogo tá fechando direto, direto também, né, acho que 20, 20 minutos, 15, 15 minutos, ele fecha. O Rui disse que ele vai voltar, eu vou tá fora do dino, o outro dino vai dar uma porrada nele, ó, se você estiver com um dinossauro fraco e estiver numa área perigosa, você morre, tá, você perde seu dino, e já aconteceu isso comigo, já perdi o dinossauro assim, ó, aí, ó, tô fora dele, deixa eu montar, ó, o Brom já apareceu do outro lado, ó, Vou lá, vou lá, vou lá, o Brom fugiu, mas vai morrer, não adianta fugir, não. Ó, ó, Rex, não era de cagar, não, meu filho, nós estamos aqui no combate, velho, mata esse Brom, tá aí? Mata, a gente quer a couro dele, a gente quer pegar a couro dele também. E o sol pulou, que esse daí dá uns pulou muito louco, velho, araca. Vira aí, vira aí, vira aí. Deixa eu ver como que foi o meu couro aqui, é, pegou uma mocagem de couro também. Meteu o terror nesses bichos aí. Ó, mata esse trem, velho, mata esse trem. Isso aí, dá deitado, dá deitado aí. Fala lá, Rex, mostra pro que que você veio. Mata. O cara tá dando uma rabada, ele, você tá dando uma rabada no Rex, eu não dá rabada no Rex, não. É, mata, estranho, velho. E já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era. Mais carne e couro pra nós aí. Deixa eu encher a estamina dele. Eu gosto de matar ela com o Crodillo, velho. Esse Crodillo é muito chato, tem que matar, velho. Ó, minha estamina tá acabando, a estamina dele tá acabando muito rápido. Vem cá, tem outro bicho me dando porrada aqui atrás. Ó, um outro bicho dando porrada ali atrás. Deixa eu esperar a minha estamina encher. Nossa, agora eu vou levar porrada até falar, chega. Ó o sapinho ali. Qual leve aquele sapo ali, velho? Eu tomo uma porrada e querendo achar o leve do sapo. Caraca, o sapo sumiu, velho. Vamos, agora vocês vão morrer, velho. Minha estamina não quer encher. Olha o tanto de dinossauro que tá ali, velho. Olha o tanto. Olha, parece que quando eu tomo porrada, minha estamina não enche. Olha isso mesmo, se eu tomar porrada, minha estamina não enche. Não, então eu vou meter adentado nesse povo aí. Mete adentado assim mesmo. Olha, esse povo folgado, velho. Vocês são doidos, velho. Quer enfrentar o Rex? Vai morrer. Já era, já era, já era. Já tem outro me batendo ali, ó. Olha o outro me batendo, ó. Vou matar ele mesmo sem estamina. Galera, se a estamina acabar e eu continuar mexendo, o Rex tonteia. A tela já começou a ficar roxa, ó. É porque dá uma tonteada. Eu vou aqui por dentro. Então, eu vou passar aqui por dentro, aqui, ó. Pro dinossauro aterrorizar esses bichos que tem aqui, ó. Tem Rex. O Rex tá passando, velho. Cuidado. Eu vou matar você também, velho. Você tá no meu caminho. Vai morrer. Vai morrer. Por quê? Porque eu sou o Rex, velho. Rex mata. Rex é brutão, velho. Mata aí, Rex. Já era. Ó, e já deu e foi adentada na árvore. Nem a árvore perdoa. Deixa eu ver se ele consegue subir a montanha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Deixa eu ver pra que lado que é minha base. Minha base é pra cá, ó. Ó lá, Rex. Ó lá, Rex. Cuidado com as árvores aí, velho. Baixa a cabeça. Lúcio, senhor. Ó o outro bronto aí, ó. Eu não posso ver um bronto. Dá vontade de matar, mas... Mas demora muito pra morrer. Vambora, vambora. Um anquilo. Vou matar isso anquilo aí. Olha, anquilo. Vai morrer, hein. Vai, 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 vai. Morre, morre. Eu odeio não ver a energia desses pequenininhos. Eu gosto de ver as energias deles. Mete a dentada aí, Rex. Opa, ele caiu de arrabada, velho. É doido. Nossa, ele vai entrar dentro do bronto, velho. Ah, morreu, morreu, morreu. Meu Rex upou de leve. Eu vou por aqui na... Na estamina, que a estamina tá acabando muito rápido. Põe aqui, né? Põe aqui na estamina. Ele já vai dar o gritão dele. Ah, isso é o terror da selva, filho. Isso aqui é o terror. Já vão caminando essa base. Deixa eu ver se eu pular aqui e você morre. Será que o Rex consegue pular instante aqui? Vamos, Rex. Dá um pulo aí. Deixa eu ver o que acontece com ele. Já tirou energia pra cacete, velho. Realmente está aberto. Cada um pulou, viu? Olha a lenha. Tá chegando aí na nossa residência. Abre esse portão aí. Ó, tem alguns dinossauros me atacando. Olha o dinossaurinho atacando ali, ó. Fecha o portão na cara dele. Fecha o portão na cara dele. Deixa eu ver se ele vai entrar. Vai sumir? Fecha o portão aí, velho. Acho que ele meteu o pé, velho. Quem é dinossauro pequenininho atacar o Rex é muito sem noção dele, né? Cara, eu vou estacionar aqui. Eu tenho que estacionar ele bem perto da porta aqui, ó. Bem perto da casa. Pro pote de comida pegar ele aqui, ó. Tá vendo ali em cima já tem um potinho de comida? Se eu pôr um pouco mais pra frente, o pote de comida que tá lá dentro não pega nele. Então mesmo o pote... Baixa essa cabeça que eu quero passar. Então mesmo o pote de comida tá lá dentro, eu vou pegar esse ovo aqui. Tá alimentando esses dois aqui, ó. E o pote tá aqui, ó. Esse pote de comida aqui. É só pôr aqui que todos os dinossauros já se alimentam por ele. Outro ele já soltou um cagão. Agora, galera, eu vou com esse daqui, ó. Vamos dar uma farmada com ele. Aí, passei. Esse aqui, galera, ele pega muita madeira. Só que ele não pega igual o... Igual o Castor, né? O Castor ainda pega um pouco mais de madeira que ele. Abre esse portão aí. E o Castor consegue carregar muito mais madeira, né? Só que eu gostei desse daqui que ele é muito rápido, velho. Ele pisa de um jeito muito diferente, só que ele faz. Vem aqui, ó. Aí já pega uma forrada de madeira. Só que ele é rápido. Ele vem aqui, ó. Já era tudo. Põe tudo pro chão. E já vai farmando. Ele farm é muito rápido, velho. Isso aí. E o bom também é que além de farmar, se tiver um dinô... Aqui perto, eu mato rapidinho, né? O Castor, dependendo do bicho que é, eu tenho que fugir. Eu tenho que meter o pé. Já arregaça tudo, ó. Regaça tudo aí. Ó, ele soltou um cagão, velho. E ele tem... Se eu não ver outro vídeo, ele tem dois ataques. Deixa eu ver aqui o de baixo. Ele tem aqui a bicada, a bicada aqui no chão. Galera, ele pega muita frutinha. Deixa eu dar uma bicada aqui no chão. E aí ele pega muita frutinha. E tem um negocinho que ele fica roçando a mão. Cadê? Ó, que pra ele pegar fibra. Esse aqui pega fibra. E tem vezes que ele pegou as cenouras também. Eu não sei porque ele não tá pegando. Mas teve uma vez que ele tava pegando tanto cenoura. Ó lá, ó lá, ó lá. Já pegou 21 cenouras, ó. E cenoura, galera, enche a vida demais, velho. Muito mais que as outras frutinhas. Ali, ele não pegou. Eu não sei se tem a planta certa pra pegar cenoura. Mas tem alguns que ele pega muita cenoura, ó. Se eu quiser fibra, isso aqui é ótimo pra pegar fibra, ó. Deixa eu ver se ele vai pegar cenoura. Pega cenoura aí, velho. Deixa na vergonha não. Só porque eu falei que você pega cenoura. E ele não quer pegar cenoura, não. Aí se eu quiser matar um Dino aí, Dino. Esse é o dia, hein. Foi mal, hein. Já era. E o som dele parou. Não tô escutando o som dele mais. Aí o som agora voltou. Ele já passa, galera. Ele derrubando as árvores, velho. Já passa derrubando as árvores. É muito rápido o jeito que ele farma. Só que aqui, galera, no inventário dele... Ele ali embaixo tá o peso. Tá o peso 30, né. O peso normal da madeira. No castor, sem madeira, pesa 15, né. Então a gente pega muito mais madeira. E se eu não me engano, a porrada que o castor dá, ele pega um pouco mais de madeira do que esse daqui, né. Porque ele tá mais evoluído lá. Vai, destrói tudo aí. Destrói tudo aí. Pega tudo aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Inclusive, eu vou até upar o peso dele aqui, ó. Pra ele aguentar mais, carregar mais a parada pra nós. Isso aí. Soi tudo, soi tudo. Ele é bom, galera. Se eu... Tem vezes que... Que essas árvores aqui de perto, eu já acabei elas todas com... Com castor. E eu vou pegar as árvores mais longe. É bom levar ele. Porque ele é bem mais rápido, né. Ele vai... Ele chega num local bem mais de boa. E as árvores aqui, ó. Se eu só ficar apertando, é que ele vai passar pegando tudo. Ele passa pegando tudo, ó. Pegaça tudo aí, velho. Já o pod level de novo. Vou upar aqui no peso. Outra vez. Porque ele vai ficar carregando muita coisa. Depois eu vou... Ele dá uns pulinhos muito doidos, ó. Eu queria que o Rex assim, ó. Vê o Tex todo, velho. Não queria ver só a cabeça. Depois a gente vai evoluir o melee dele. Porque o melee dele vai fazer ele pegar mais parada, né. Que é o poder de força dele, né. Tanto pra pegar mais itens quando você farma. Quanto pra matar os dinos, né. Ó, tartaruga. Você vai morrer, tartaruga. Desculpe, viu. Pode não, velho. Vai fugir? Vem cá. Vai fugir, né. Essa aqui é forte, ó. Essa aqui é forte. Vai morrer. Vai morrer. Eu preciso matar o seco. Eu tenho que ocupar meu dinos, velho. Tenho que ocupar meu dinos. Deixa eu ver se ela dá uma bicada. Se tira vida. A bicada não tira. Deixa eu ver se as garrinhas aqui tiram. Ela vai tirando as porradas. Mas essa daqui é o melhor ataque normal dele. Tira bem mais, né. Matamos ela, tartaruga. Já era, velho. Beleza, 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 beleza. Ele já tá ficando pesado. Ele tá ficando lento. Ele já ficou lento. Ó, vamos pôr ele lá na nossa base. Deixa eu ver quantos que ele já farmou aqui. Ó, ele já farmou madeira pra cacete, ó. Formou madeira pra cacete. Mas se fosse no castor, eu conseguiria carregar o dobro, né. Você vai morrer, velho. Vocês são muito chatos esses pequenininhos. Esse pequenininho é muito chato. Nossa, duas porradas já era. Abre as porteiras aí que bota tá entrando, velho. Não sei se soltou um cagão bem na porta. É isso mesmo, hein. Vai cagar lá dentro, não. O Rex ali já botou dois ovos. O Rex bota ovo demais, galera. Ele bota muitos ovos. Deixa eu ver aqui, ó. O ovo dele é muito bom, velho. Ó, pra você ver o ovo dele aqui, galera. Enche 80 de energia, 80 de fome e 80 de estamina. Então, dependendo do lugar que você tiver, se for um lugar perigoso, você leva ovos que enche sua vida, enche tudo muito rápido, né. E eu vou começar, galera, mudar com eles, né. Minha outra base lá ainda não tá pronta. Eu quero construir pelo menos um quadradinho lá pra mim já começar a colocar as coisas, né. E muitos dinossauros, eu vou pelo barco, né. Eu vou... Esse barco aqui, galera, muita gente falou pra mim usar ele, mas eu fiz ele de um jeito que eu não gostei que eu vou refazer. Mas eu vou destruir essa parte de cima aqui pra caber mais dinossauro. Vou pôr o dinossauro lá. Vou fazer muito armário desse daqui, por isso que eu tenho que destruir, porque pra mim construir alguma coisa tem que destruir outra no barco. Tem limite de construção. Vou construir muitos armários aqui e guardar as paradas pra me levar de uma vez só muita coisa, né. E vou colocar a coisa no Dino também. Nem precisa ser tanto armário. Coloca o Dino aqui e guarda o tanto de treino no Dino que eles vão conseguir carregar peso e já vão partir pra lá. Eu vou destruir, galera. Eu vou destruir quase tudo, né. Eu não sei se você já falei isso no vídeo, mas eu vou destruir quase tudo que cada coisa que eu destruo eu recupero a metade dos ídios que eu usei, né. Então vai ser bom pra mim usar lá, né. Só vou deixar, galera, no momento essa base aqui, ó. Essa base, essa casa eu vou deixar no momento, né. Porque eu não sei se eu vou precisar de vir nessa área por algum motivo. Vou pegar esse cocô aqui pra fazer fertilizante. Eu não preciso montar nele, não. Eu não sei se eu vou precisar de vir nela por algum motivo, né. Porque se eu precisar de fazer algum vir nela por algum motivo, eu deixo ela ali e continuo usando ela aqui, né. Principalmente porque ela dá caverna. A caverna é aqui perto. Eu gosto de entrar muito na caverna. Mas se eu ver que eu não vou ter necessidade de usar ela, eu vou destruir ela também e pegar os recursos dela. E tá aí, ó. Nossa, os três ginos ó, farmados tiram o bitela. Ele tá me olhando aí, velho. Esse bicho tá me olhando meio torto, hein. Esse bicho tá... Ah. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Balto. Até a próxima e fui!